11 anos de Benfica, o que é pra mim um imenso orgulho, são inúmeros jogos, centenas de jogados e vários títulos conquistados. Fica difícil de escolher um, mas eu tenho guardado comigo no meu coração, com muito, muito carinho, um jogo da temporada de 2014-2015 em conquistamos o triplete e também fomos à final da Challenge Cup. Final S que foi disputado contra o time da Serba, o Voevodina, um jogo que correu muito bem pra mim em todos os fundamentos e no final do jogo eu ganhei esse troféu Guilherme VP, que não é só meu e da minha família, mas também consideramos de todos os benficistas, porque naquela noite nos empurraram, nos incentivaram, nos apoiaram do início ao fim, nos arrancando lá no fim do jogo. Por isso fica aí a dica, temporada 2014-2015, final da Challenge Cup contra a Sérvia, Voevodina. Abraço, nos vemos no pavilhão.